Diga logo um dia que Jesus está trabalhando. Vamos fazer assim? Eu vou lhe mostrar onde ele está trabalhando. Agora depois eu vou precisar da sua ajuda para encontrar o dinheiro. Tá certo? Que dinheiro não tem? Vamos lá agora. Eu não tenho onde encontrar dinheiro, arranjar dinheiro não. Vou mostrar agora você onde ele está trabalhando. Eu não tenho onde ele está trabalhando. Eu não sei quem é, não. Juzu! Ah, eu não sei quem. Você vai morrer por chamar Juzu, porque eu não alvo minha porta para ninguém. Juzu! Só se eu saber quem é. Juzu! Quem é, rapaz? Sou eu. Tá. Eu quem? Eu! Ah, eu é muito difícil que é eu. Eu quero saber quem é o nome. Como é seu nome? É que é que é, homem. Para que é saber, senhor? É porque é hoje que está sendo assado. Não quer dizer que você está bem dinheiradinha de novo, né? Sim, eu quero sim. Eu vim reatar com você. Eu quero reatar. Eu quero voltar, voltar. Sim, vai voltar. É, eu, mas você. Tá certo? Volta aí que eu vou por aqui. Eu vou... Eu, mas você. Eu o quê? É. Vamos, eu vou beber água. Voltar a se amar. Eu quero dizer que eu amo você. Eu estou melhor. Agora, 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 eu vou usar todo mundo. Vamos, agora, um sopa de queijo. Eu vou aqui na sua bebe água. Vem aqui, homem. Vou ter uma ideia melhor para a gente fazer. E é? Vamos deixar eu ir que eu quero beber água. Vem aqui. Eu quero, homem. Vem aqui. Hum, eu posso beber uma chave da boca. Vem aqui, vem aqui. Eu vou me dar a chave, vem aqui. Você não me entrega essa chave, você vai. Calma, calma. O que é? Vamos conversar aqui no quarto. Não, você já se aproveitou de muito. No quarto. Você só quer só se servir de mim como mulher. Eu não quero mais você. Você não quer mais. Você quer, meu leitinho, chegue. Porque você só quer se servir de mim. Ai, meu Deus, quero o quê? Vamos lá no nosso ninho de amor. Não, não é coisa de ninho de amor, não. É aqui que você me perdoa. É o quê, homem? Não, não é coisa de ninho de amor. E mim? Você só quer me enganar? Porque sou da bagaceira por mim, vai se apaixonar. Chip da DIN, da Clarida Viva, com 8 créditos e 10 de banho. Chip da DIN, da Clarida Viva, com 8 créditos e 10 de banho. Bora, minha senhora, comprar chip? Vai vir, não é que ele tá trabalhando? Tadinho, e eu pensando que ele tava fazendo o que não prestava. E deixa eu perguntar uma coisa. E a pessoa vendendo chip, dá pra viver assim, comprar carro e tudo? Bora, comprar um chipzinho. Vai querer um? Vai lá. Cadê a DIN? Vai querer um? Valeu. Chip da DIN, da Clarida Viva, com 8 créditos e 10 de banho. Bora, moço, comprar chip. Olha o desempenho do seu neto. Esse menino nasceu pra vendas. Tá vendendo mais que qualquer um aí, ó. Tadinho, e eu com mal juízo nele. Pensando que ele tava fazendo coisa errada. Porque um negócio tão fácil. Ele chegou lá em casa com tanta coisa e eu desconfiei. E ele tá ganhando mais dinheiro que você lavando roupa lá. Vamos lá falar com ele? Vamos. Só que ele não tem nem acessibilidade. Uh! Ai! Chip da DIN, da Clarida Viva, com 8 créditos e 10 de banho. Ele tá se escondendo, né? É, acho que ele tá. Ele tá com vergonha, eu acho. Será? Será que ele viu nós? Eu acho que ainda não, porque ele tá sentado lá. Cruzou, amor? O que, amor? Essa rede ainda tá ajeita, eu deixei? Tá. E aí também, uma coisa? Vem de saudade aqui dos seus carinhos. É. Você tá aqui comigo? Você sabe que cada vez eu tô mais apaixonado com você. Ai, meu Deus. Mas, porque eu não tô afim de você. Será? Eu casei com outro. Não, mentira. Casei. Depois cadê o outro? Tá mentindo pra mim, seu dadinho. Tá mentindo. Deu, 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 deu. Deu, deu, deu. Vamos dormir, chefe. Abraçado. Que agora que não vai falar que eu tô com saudade. Tira a chinela. Ai, não dorme, né? Não dorme juntinho. Vamos, meu pai. Vamos, meu pai. Jesus. Vixe. Oi, vó. Tá fazendo o quê? Eu só quis sentar. Olhando a passagem dos negros. Não, ele tá vendendo chip, ó. Tá cheio de chip ali a caixa, ó. Tem um ali ainda, ó. Tem sim, tá ali, ó. Tô vendo? Aí, ó. Tá escondendo tudo, ó. Tava vendendo chip. Tá vendo? Ó, ó, ó. Ele colocou no bolso, eu vi. Se você disse que acabou agora, é porque você tá vendendo. Tá vendo? Eu não tô, não. Eu tava, que acabou. Ó, então, você tava vendendo... Aí você tem vergonha porque tava vendendo chip? Não tem vergonha não, meu filho. Todo o trabalho digno, meu filho, é bonito. Todo mundo existe aqui. Então, é bonito. Não tenha vergonha do que você faz. Ó, vó. A justiça já pegou, tentou pegar eu três vezes. Eu corri e me escondia. Mas se eu tivesse fazendo coisa errada no meio do mundo, eles não me pegaram, né? Pior que é, viu? Ele tem razão. É. Tem razão. Tô mentindo? Tá não, mas, ó, e você tem que estudar. Você acha que sou besta, vó? Eu tô investindo nos meus estudos. Faço curso de inglês, curso de espanhol, tudo. Quer que eu falo inglês pra senhora? Diz. One, two, three, five, four, nine, two, one, nine. Eu pensei que você... Bye. Tchau. Pois é, né? Tá satisfeita agora? Seu neto é uma pessoa boa. Com certeza. Agora eu tô satisfeita. É, agora é a parte do dinheiro, né? Que dinheiro? O dinheiro que a gente tinha combinado. Não. Ele mostrou onde eu trabalhava. Não, mas... O dinheiro. Mas eu disse a você que nós dois ia atrás. Vai, se acorda. Você acorda, rapaz. Tá hora do café. A via. Lá vai. E dorme nesse... Que... Que dormideira é feia isso, amor? Olha, chega feia. A via, acorda. A via, já dormiu demais. Acorde, rapaz. Que amor. Já tá... Não, já tá hora de você ir pra casa, mami. Você tá me expulsando da sua casa. É. Você não me quer de volta. Quero não. Quer dizer que você dormiu comigo só pra se aproveitar de mim? Ah, isso é coisa que acontece. Sim. E eu nem te conheço. Depois, quando eu chegar em qualquer canto, eu vou dizer que eu não lhe conheço. Sim, quer dizer que é assim. Nem fiquei com você, tá certo? Ok? Faz cavalinho e tudo e depois de que eu não conheço. É, não lhe conheço. Porque você não mereceu meu amor. Vai embora. Nada contra você. Vai embora, que eu não quero mais você. Você roubou meu dinheiro. E quando... E eu? Sim. Você tirou meu dinheiro, quando acabar, e faz de conta que você nem me conhece. Você não me deu nada. Ele só fez me usar, nem me dar dinheiro, nem me dar nada. Ele só quer me usar. Ficar comigo, ficar mais seu e não quer me dar nada. Eu já sei o que é isso. Eu já sei o que é isso. Por quê? Porque você é um saco. Você tá com outro. Que outro? Tá, olha a sua carinha de sem vergonha. E você dormiu mais um... Olha, com a carinha de sem vergonha. Você é vergonha em quê? Com a carinha de sem vergonha. Você tem ouro. Você tem ouro. E é o Wesley. Ele é meu irmão. Você lembra que o Wesley abandonou no altar? Quem lembra de verdade sou eu. Mas não tem nada, não. Você tá cega de amor por ele. Eu vou lavar minhas mãos com você. Eu vou embora mesmo. Eu me importo. Sim, você importa não, né? Eu mando o mesmo Wesley. É, tá sério. Depois você não vem atrás de mim, viu? Olha aí, meus dinhosos levando minhas práticas. Você vai se arrepender de estar me tossando na sua casa. Eu me importo. Você vai se arrepender. Você não tá lá, não. Tá roubando até minhas práticas. Abra aqui, Abra. Roubando minhas práticas. Quem não quer mais você sou eu, tá? É, é muito pior. Viu? Eu tô indo, lhe quero. E quando você tiver... Se ligue, se ligue. Se ligue também. Quando você... Você se ligue. Porque eu já quis você, você não é pior, viu? E ele abandonou meu altar. Tchau. Tchau, melhor ainda. Para lá. Não... Não... Mamãe! Diga aí, meu filho, o que é que tá passando? Abra aqui, mãe. Ah, pode abrir. Vou abrir. Diga aí, meu filho, o que é que tá acontecendo? Mamãe que chegou de São Paulo, não é? Me avisou, né? Mãe grata. Ah, meu filho. É porque... É, você não se lembra de mim, não é? Tá certo. Meu filho, eu liguei pra você sim. Eu gosto de você. Agora o celular só dá sinal de ocupada. Eu não tenho culpa. E seu nome não é Sebastião? Que Sebastião? Mas Jesus, a senhora não sabe nem o nome do filho. Bora lá pra mim, bora. Não, meu filho, vamos embora pra cá, meu filho. Por quê? Porque aí dentro aí não tem nada não. Para o quê? Não, aí não tem nada não. Você tá esperando o quê aqui? É porque eu tô esperando o Wesker chegar e você toma aqui. Ih, o Wesker vai trocar seu filho pelo Wesker? É, sim. Bom... É, é uma engravação trocar o filho pelo macho. Troco sim. O melhor, o melhor de que aquele não existe. Digo, hein? Ai, brava. Esses povos só querem me perturbar. A rede do outro ficou armado. Eu vou se armar, faz mal. Pra o Wesker não perceber. Eu vou se armar, faz mal. Se inscreva no canal Se inscreva no canal